Olá, professores! Hoje eu vim aqui dar um retorno para vocês que estão me mandando muitas mensagens, que estão perguntando muito, procurando muito pelo curso de BNCC. O curso de BNCC acabou, mas como a procura tem sido muito intensa, como tem muita gente querendo fazer o curso, eu resolvi colocar as aulas aqui no YouTube para vocês. Então, vou disponibilizar as aulas. Como é que isso vai funcionar? Vou disponibilizar uma vez por semana as aulas do curso, na sequência que elas acontecem, é lógico, né? E isso vai ficar lá na área de membros. Então, é só você clicar no Seja Membro, né? Para se tornar um membro do canal e ter acesso às aulas uma vez por semana. Elas ficam gravadas, você pode deixar acumular, assistir depois, de acordo com o seu tempo de acesso à área de membros, ok? Bom, como o feedback que eu recebia era sempre que o melhor do curso era a atenção que eu dava para as alunas, né? Não era um curso só para assistir. A gente também terá na área de membros uma live exclusiva toda semana. Então, toda semana, segunda-feira à noite, nós teremos uma aula exclusiva ao vivo. Essa live é muito mais do que um tira dúvidas. É muito mais do que assistir à aula e perguntar sobre ela. É mais uma interação, uma troca entre nós. Na sexta-feira anterior, eu vou colocar uma postagem para você, também exclusiva para membros, né? Para você dizer o que é que você quer saber. Então, por exemplo, ah, Ludmila, eu entendi a aula, mas tem uma habilidade que eu vou ter que trabalhar na minha escola, que eu não estou entendendo a habilidade. As palavras, será que é isso que eu entendi? Será que corresponde a esse conteúdo que eu tinha costume de trabalhar? Ou então, eu entendi, eu entendi o que é que eu tenho que trabalhar aqui, mas tem jeito de trabalhar de forma lúdica? Nossa, eu só conheço atividade de registro, de caderno e tal. Ou então, eu tenho um jogo, mas como é que eu posso fazer o registro com o meu aluno? E a gente trabalha nessas lives essas ideias, essas sugestões, essas dúvidas, né? Eu posso trabalhar isso dessa forma? Eu posso trabalhar de outra forma? Me dê uma ideia. Eu já faço assim há muitos anos, gostaria de fazer de outra maneira. Ah, eu sempre peguei quinto ano, mas esse ano eu tive que pegar um primeiro. Ou o contrário, eu sempre peguei primeiro, esse ano eu tive que pegar um quinto. Ah, o terceiro ano, o quarto, o segundo, o que é que eu faço? Ludmila, meu aluno, tá lá no quinto ano e não aprendeu a ler ainda. Como que eu faço com ele? Intervenção, já tentei assim, já tentei de outro jeito. E essas lives são muito produtivas nesse sentido de, da gente interagir, da gente encontrar soluções, da gente fazer uma interpretação lá daquelas habilidades, daquelas competências e do que a gente tem que trabalhar. Será que vai dar tempo? Será que não vai dar? Como é que eu faço? Eu tenho alunos que estão desenvolvendo de um jeito, outros que estão desenvolvendo do outro. E a gente vai procurando soluções para os nossos problemas e encontrando, atendendo ao trabalho com a BNCC, atendendo ao trabalho que a gente precisa fazer dentro da sala de aula. Sala de aula real, né? Como eu sempre disse, para quem pisa lá no chão da sala mesmo, eu estou em sala de aula, então eu sei bem por quê, né? Pelos desafios que o professor passa. E se você ficar seis meses, né? Como membro, eu vou te dar um brinde também em material, em PDF, para você imprimir um brinde que seja útil para executar aquilo que a gente aprendeu durante o curso, ok? Então é isso. O curso de BNCC agora está disponível, né? As aulas do curso de BNCC agora estão disponíveis na área de membros do canal. Eu espero que você tenha gostado, venha participar com a gente dessa área exclusiva. Um grande beijo e até a próxima!